Mário Frias, por que o YouTube está assessorando o vídeo da participação do presidente Bolsonaro no Flow? É praticamente impossível encontrar o vídeo nas buscas, porque a plataforma simplesmente escondeu o conteúdo. Na live de ontem do canal Monarquia Livre, nós falamos que existia a possibilidade do YouTube apagar a live do Flow com o presidente Jair Bolsonaro, porque tratou de assuntos ao qual o YouTube censura de verdade, que é o caso do Covidão. Simplesmente sumiram e o nosso querido Igão está revoltado, não está entendendo o porquê.